Música Quero dirigir a palavra ao presidente da Blinks É com você que eu quero falar O senhor assumiu a presidência da Blinks E a Blinks está tendo demissão em massa A gente sabe aonde que está o problema, senhor presidente Agora vocês têm que chegar e manifestar aí o que está acontecendo Por que vocês compraram a Rodoban e estão demitindo os trabalhadores? A conta só está estourando no colo do trabalhador E eu quero fazer um desafio para o senhor, de presidente para presidente Vamos, quero que o senhor fique comigo um dia dentro do carro forte Um dia para o senhor sentir o que esse trabalhador passa Porque vocês não estão respeitando o trabalhador no transporte de valores Essa guerra comercial que está entre as empresas Nós não temos culpa nem os trabalhadores também não Então é com o senhor que eu quero falar Porque o senhor tem que apresentar O senhor é o presidente da empresa E nós vamos encaminhar para o Ministério Público Denúncia Para chamar o Zebraban Você, o presidente da ProSegur Todos Numa mesa redonda para saber o que está acontecendo com o transporte de valores Porque essa questão comercial Já virou prostituição comercial E a gente não pode ficar calado diante desses fatos não Só está estourando no colo do trabalhador Então, é com o senhor que eu estou falando Primeiro que eu fiz um desafio para o senhor Eu tenho que responder Só aceita um dia comigo, trabalhando no carro forte De preferência em Montescar, onde é que é 40 graus Um dia Só quero um dia só Tá certo? Você vai vestir um macacão e nós vamos vestir um dia Vocês caem de paraquedas em uma empresa Não entendem Segumento, cara E vem só dando ordem Corta a cabeça aqui Corta a cabeça para lá Faz isso, faz aquilo Não, vem cá falar com a gente, cara Vem aqui conversar com a gente Chega, rapaz Chega Vocês não sabem o que é Vocês são um filho criado Convoca e fica dentro do escritório, cara Dentro do escritório tomando decisão E o trabalhador no sol quente Sem armamento Com carro desqualificado Passando aí todos os perrengues E no final, cara Você só vai mamando aí no lucro da empresa É para o senhor Estou falando, viu, presidente? É para o senhor Direto, direto, direto Aqui não faz curva, não É para o senhor